Fala galera, bom dia, tudo bem? Tendo uma caminhadinha aqui Na hora da praia Uma corridinha agora de uns 40 minutos mais ou menos Voltando pro trabalho Só pra passar uma reflexão aqui pra vocês De um negócio que eu tava escutando Acho que ontem, se não me engano De um pastor, achei muito legal Que ele dizia assim Que a gente tem que olhar pras fases ruins da vida Assim como a gente acabou de passar por muita dificuldade agora Do Covid, entre outras coisas E fases ruins sempre vão existir Então o que ele queria dizer era que Olhe para a luta que você tá passando Pela dificuldade que você tá passando E seja um profeta E olhe lá na frente E entenda Que aquele não é o seu destino final Aquilo é um caminho É um obstáculo que você tem que passar Que você tem que percorrer Pra você se tornar alguém melhor Deus Colocou, entre aspas Esse obstáculo Essa dificuldade Vamos colocar dessa forma Pra você Exatamente pra você evoluir Exatamente Então Não se fatalize E entenda Que você tem que passar por isso Faz parte da sua jornada Entendeu? Achei muito legal Muito bacana Queria compartilhar aqui com vocês Valeu galera Falou Boa sexta a todos Vamos pra cima Vamos pra cima Tchau